E o último aqui né, esse aqui é para testar a arma de plasma, vambora. Como eu tinha dito né, teve um mapa anterior que usou exatamente essa mesma arena, era o mapa que testava os minotauros, até falei que o mapa seria reutilizado depois, realmente está sendo destruído, é a mesma arena, é o mesmo mapa, só muda a proposta dele, antes era para testar minotauros e aqui era para testar a arma de plasma, mas é o mesmo mapa. Ah, olha os Hell Knight, o Hell Knight encapetado aqui. Ah, e também tem minotauro né. Tem os minotauros normal e os que invoca bicho também. Tem os minotauros que não tem, que tem vida. Esses minotauros quando eles tomam dano da plasma, do tirinho da plasma, o tiro ele bate e volta no bicho, só que ele continua tomando dano. Ele toma do normal, só que o tiro ele me que volta e rebate no bicho, só que ele continua em direcente Lepasso. Ele alimenta o corpo em cima da batna, o que você pisou do seu lugar ? Seu para um monte é o meio, parece que ele vai reduzir uma arma de uma arma de um um, por que isso é uma arma de um bom de um bom. O que isso acontece? Após o abraço O que isso acontece? O que isso acontece? Ele não tem ouve a punta da manutenção? O que isso acontece? O que você usa? O que você acha que você fica ficandoупendo em um lugar? Mas eu também não tenho muita certeza. Eu não sei se o total é metade que ele toma. Mas ele desvia o tiro, né? Ele rebate o tiro nele. Morreu? Não. E aí, meu pay block. Tranquilo? Cara, reta final do Arkham Dimensions. Não dá pra terminar hoje. Esse aqui é o penúltimo mapa. Morreu? Morreu, boa. Tá lá. GG. Muito bom. E aqui, só pra mostrar, né? Só pra ter no vídeo. Esse mapa 11 aqui, ele não é um... Um mapa jogável, né? É só pra testar a hitbox dos bichos, tá vendo? Aí ele mostra aqui qual foi o ponto que acertou no bicho, tá vendo? E mostra qual arma que eu acertei nele. É bem mais pra teste mesmo. Acho que não é tipo um mapa... Eu vou até deixar junto no vídeo, nesse último mapa, só pra deixar no vídeo mesmo. Mas é bem pra teste mesmo, cara. Morreu. E aí E aí